Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana e eu tenho esse canal aqui, que é um canal de viagens Mas o vídeo de hoje vai ser pra contar algumas mudanças que eu quero promover aqui no canal Então, se você já é inscrito, fica aí pra entender tudo Se você não é inscrito, já se inscreve aqui pra me ajudar a crescer esse canal Então, vamos às mudanças? Bom, a primeira mudança que com certeza você já reparou é que eu não quero ficar aparecendo aqui sempre maquiada, com o cabelo feito bonitinha, no mesmo cenário E essa foi uma decisão que eu tomei um pouco alinhada à minha saúde mental Eu tava tendo muita dificuldade de gravar alguns vídeos aqui pro canal Me cobrando sempre estar muito arrumada Não muito arrumada, né? Mas sempre com uma roupa legal Cabelo ajeitado, uma maquiagem E isso tava me colocando uma pressão muito grande Eu não tava conseguindo gravar como eu gostaria Vídeo duas vezes na semana aqui no canal Como eu tava fazendo anteriormente, né? Então, eu tô colocando um vídeo na semana Mas por conta disso Eu queria que tudo estivesse pronto Que eu estivesse sempre arrumada, bonitinha pra aparecer aqui nos vídeos Mas essa não é a minha realidade, né? Eu só realmente me arrumo quando eu tenho que gravar vídeo Porque eu não tô saindo de casa por conta da pandemia Então, eu resolvi mudar isso um pouco Trazer um pouco da Juliana pessoa Da Juliana verdadeira Da Juliana do dia a dia Que é essa Juliana Essa Juliana que tem espinha na testa Que tem... Deixa eu ver Sobrancelha a fazer Que tem manchinhas Que não arruma o cabelo Que fica de rabo de cavalo durante o dia Pra trabalhar no home office E... É isso Eu queria ser o mais verdadeira possível aqui com vocês E... Gravar realmente o que tá acontecendo Quem sou eu de verdade Porque se amanhã ou depois Esse canal bombar E vocês me encontrarem na rua Ninguém ia me reconhecer Porque com maquiagem eu sou uma pessoa Sem maquiagem eu sou outra E eu confesso que eu guardo a maquiagem Pra ocasiões especiais Eu não sou... Eu não sou mega vaidosa Então... Eu não uso muito É... Se eu for no shopping Se eu estiver passeando Eu vou colocar pelo menos um... Um corretivo Mas no meu dia a dia eu não uso Então eu quis trocar isso um pouquinho Então espero que vocês não se importem De ver a minha carinha Com as espinhas por aqui É... A segunda coisa que eu queria falar É que eu vou diversificar um pouco O meu conteúdo por aqui também Então se você já conhece Meu canal Você sabe que é prioritariamente De viagens Isso não vai mudar É... Esse é... O assunto que eu quero trazer pra vocês Eu tenho muita coisa pra compartilhar Muitas histórias de viagem Minhas dicas É... Tudo que eu passei Tudo que eu vivi O que eu aprendi Né... Com muitas coisas que eu vivi É... E que eu pesquisei E que... Aconteceram comigo em viagens Eu quero trazer isso pra vocês Então... Aqui o canal Ele sempre vai ser Prioritariamente viagem Mas eu não quero me limitar só a isso Então eu quero poder falar também Sobre a minha vida O meu dia a dia Os meus sentimentos O que tá acontecendo Né... No meu momento Porque eu acho que a gente tá passando por um momento muito complicado E eu confesso que quando eu comecei... É... Quando eu retornei, né... Pro canal A minha vontade era ter uma outra fonte de renda Né... Então eu queria muito monetizar o canal Crescer o canal Pra ter essa fonte de renda aqui do canal Isso ainda é uma vontade, né... Eu ainda quero fazer isso Mas eu quero mudar um pouco o foco Do porquê que eu tô fazendo isso Então eu quero parar de... É... Olhar pro YouTube Como eu preciso fazer renda desse local De forma desesperada É... As minhas ideias As minhas reflexões mesmo pra cá, sabe... Essa semana aconteceram várias coisas Entre semana passada, na verdade, e essa semana Aconteceram várias coisas que me fizeram pensar sobre vários assuntos E eu sempre tava pensando assim Ah, eu queria levar isso pro canal Mas, tipo, o meu canal não fala disso Ah, eu queria desabafar sobre isso Mas o meu canal não vê isso Eu não falo sobre isso no meu canal E assim, o canal é meu Então por que não falar? E com certeza são coisas São reflexões que talvez É... Eu esteja passando Mas alguém aí do outro lado Também pode estar passando por isso Então pode... É... Se sentir acolhido de alguma forma A tudo que eu tenho a dizer Então... O conteúdo sempre vai ser Prioritariamente viagem Se você tá aqui por isso, não saia Porque você vai continuar encontrando esse conteúdo por aqui Eu só não quero me limitar numa caixinha de Eu só posso falar sobre isso E até na semana passada Eu tava pensando muito sobre isso E ainda confusa Se eu ia fazer isso ou não, né? Se eu ia tomar essa decisão De realmente trazer outros conteúdos pra cá Então dicas de livro É... Que eu li Que eu quero recomendar É... Reflexões da pandemia Assuntos como ansiedade, né? Eu tenho... Eu sofro muito de ansiedade Então eu queria trazer um pouco mais Esses temas pro canal Que são temas bem mais sérios, né? Mas... Eu lembro que eu tava pensando nisso Na semana passada E pensando se realmente isso ia fazer sentido Ou se eu ia dar um tiro no pé E... Acabou que eu tava vendo um vídeo da Mia Alves Né? O canal da Mia Alves é um dos maiores no... No tema de... Intercâmbio Aqui do Brasil E... Eu reparei que ela fala muito Da vida dela pessoal Ela faz muitos vídeos Que são fora do tema de viagem E isso me deu um pouquinho mais de força, sabe? Porque eu fiquei pensando Falei, cara Se ela tem um canal grande desse jeito E ela também traz, né? A vida dela As experiências que ela passa também Pessoalmente É... As reflexões dela Porque eu não posso fazer o mesmo Né? Então... Essa também é uma coisa que vocês vão ver De mudança por aqui E... Uma outra coisa que eu também queria falar Isso eu não sei se vocês iriam reparar ou não Mas... Por conta, né? Dessa segunda grande onda É... Não sei Quem tá aqui há um pouquinho mais de tempo Deve ter reparado Eu trouxe alguns conteúdos É... Recentes No Rio de Janeiro Então... Uma das minhas metas, né? Desde o ano passado, na verdade Era a minha meta de 2020 Virou a minha meta de 2021 E eu não sei ainda Se vai ser a minha meta de 2021 Ou vai passar pro ano que vem Era mostrar mais a cidade que eu moro, né? Que é o Rio de Janeiro Eu queria muito... Eu queria muito... Ainda quero muito mostrar locais diferentes Pra ir... É... Quero tanto falar sobre os locais mais turísticos Como também trazer locais diferentes Locais novos... É... É... Pra vocês conhecerem Então... Independente de você estar viajando ou não Né? Você poderia viajar da sua casa Vendo esses lugares que eu tô mostrando Mas... É... As coisas se agravaram muito Né? Nos últimos períodos E... Por isso eu parei com esse conteúdo fora de casa, né? Então eu tô voltando a postar conteúdos antigos aqui no canal Então de viagens que eu fiz É... Que já tem algum tempo E eu não tinha conseguido editar ainda esses vídeos Então eu estou editando e subindo esses vídeos E eu também vou trazer bastante conteúdo de planejamento aqui pro canal Porque por mais que a gente não esteja podendo viajar nesse momento A gente ainda pode se planejar Pra quando a viagem for Uma possibilidade Então as viagens vão voltar A gente ainda não sabe quando exatamente Mas... A vacina tá aí A gente tá se vacinando Então em algum momento as viagens vão voltar E... Eu espero que o meu conteúdo ajude você de alguma forma A ir planejando suas viagens Se inspirando Então todos os vídeos, né? Que eu tô trazendo Que são vídeos antigos De viagens que eu fiz É... Eu espero que esse conteúdo te ajude A viajar Né? Da sua tela Do seu celular Ou do seu computador Ou da sua televisão É... Sentir Esse... Esse calorzinho, né? Da viagem de volta Então... Sentir abraçado E abraçado Pela viagem É... Vendo, né? As cenas de viagem As coisas que eu vivi por lá E... Também te ajude A planejar Sua viagem Quando tudo voltar ao normal Então... Ver os locais que eu fui O que que eu fiz E tudo mais E aí eu vou fazer Dois tipos de conteúdo Eu vou fazer Tanto vídeo Dos locais Que eu visitei Né? De forma específica Então vai ter um vídeo Pra cada local Caso você queira ver Só aquele local E também vão ter vídeos Que eu vou contar Tanto o roteiro Que eu fiz É... Quanto que eu gastei É... Os locais que eu indico Pra comer Onde eu comi É... O que levar na mala Pra esse local Qual a melhor época Pra visitar Respondendo todas as dúvidas Sobre cada local Então... Já comenta aqui embaixo Se tem algum assunto Que você queira saber A respeito Do meu intercâmbio Pra quem não sabe, né? Eu morei seis meses Em Chicago Então se você quiser saber Alguma coisa do meu intercâmbio Comenta aqui embaixo Se você quiser saber Sobre a minha viagem Pra Vancouver Pra Toronto Quanto que custou É... Aonde que eu estudei Enfim Se você tiver qualquer pergunta Deixe aqui nos comentários Eu tenho uma série de vídeos Já preparado Pra gravar Sobre esses assuntos Mas é sempre importante Saber também O que vocês querem ver Por aqui Tá bom? Então Esse foi o vídeo Foi bem rapidinho Mas só esclarecendo Esses pontos Antes da gente continuar Então É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das mudanças Se não gostou Também tá tudo certo É... Você não é obrigado A ficar aqui Embora eu queira muito Que você fique aqui É... Um beijo E... Até o próximo vídeo Tchau Tchau